Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira do radiestesia.net e esse vídeo aqui é meio que uma continuidade de um vídeo anterior onde eu falava da questão de cobrança e valores em radiestesia. É lícito cobrar, se não é? E aí no vídeo em questão acabaram surgindo diversos comentários o pessoal participou bem e eu resolvi pegar alguns desses comentários para fazer algumas observações porque eu percebi que diversos desses comentários eles acabam trazendo a possibilidade de aprofundar determinados aspectos ou mesmo levantar pontos que eu não falei no vídeo anterior. Então se você gostou daquele vídeo se você quer saber mais sobre esse tema nos acompanhe aqui até o final e o primeiro comentário desse da... perdi aqui Aracy Aracy falou que tem muita dificuldade em saber exatamente como levantar valores como calcular preço como calcular valor do seu trabalho em radiestesia isso vai ficar por um vídeo a parte eu vou fazer um vídeo só sobre isso mostrando qual que é a mecânica que eu utilizo que recomendo aqui principalmente para quem está iniciando mostrar um passo a passo simples vamos agora aqui aos outros comentários nós temos alguns pontos bem interessantes aqui a primeira coisa que é levantado pela Elizabeth dos Santos o que é 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 gratuito e tem alguns casos onde aquilo que foi oferecido foi desvalorizado pelo cliente por ser gratuito ou muito barato e a Michelle fala a mesma coisa que ela nunca cobrou e nunca valorizaram o trabalho dela e agora ela está começando a cobrar um valor simbólico infelizmente isso é uma realidade eu não estou dizendo aqui que você deve colocar o dinheiro em primeiro lugar eu atendi muito gratuitamente e foi uma experiência muito boa sob diversos aspectos mas eu tendo realmente a concordar aqui com as nossas colegas não raro há uma desvalorização significa que ninguém vai valorizar seu trabalho? não, não significa isso mas há uma desvalorização isso acontece por motivos por demais conhecidos em primeiro lugar nós valorizamos profissionais e se a pessoa não tem um valor pelo trabalho dela se aquele atendimento não está previsto nenhum tipo de retorno raramente nós entendemos também que aquela pessoa é profissional naquilo que ela faz não raro tem uma desvalorização e não raro esses consulentes acabam não fazendo o que o radiestesista pede acabam não levando a sério muitas orientações o Vinícius aqui ele já traz uma outra coisa bem interessante uma situação que não é inusitada porque na verdade reflete a relação de muita gente com a radiestesia dentro do meio terapêutico que ele fala o seguinte, ele utiliza a radiestesia como forma complementar ao trabalho que ele já desenvolve como terapeuta uma sessão de reiki então depois de uma sessão de reiki como um bônus em terapia e ele diz que ele nunca pensou em cobrar a parte pelo trabalho da radiestesia então Vinícius, assim, primeira coisa, não tem que cobrar exatamente a parte ou melhor, não é obrigatório que o faça eu vou falar aqui da minha experiência que ela é muito parecida com a sua quando eu atendi um consultório, todo mundo me conhece como radiestesista mas eu na verdade tenho formação em diversas outras áreas então tenho formação em acupuntura, tenho formação em homeopatia, cromopuntura fiz uma série de outras coisas e não raro, dentro dos meus atendimentos eu acabei sempre utilizando esses conhecimentos também na hora do vamos ver então por exemplo, é bastante comum até eu abordo esse em curso, por exemplo de eu pegar um ponteiro, chegar em pontos de acupuntura pegar um pêndulo emissor e atuar diretamente sobre pontos de acupuntura isso advém desse conhecimento que eu adquiri da acupuntura eu não cobrava nada a mais por essa sessão não é que essa sessão teve um conhecimento de acupuntura aqui então eu cobro um X a mais, não mas é um conhecimento em si que agrega valor ao meu trabalho então isso já beneficiava porque você sempre está aumentando aí a sua chance de sucesso um outro aspecto referente a isso é que tem muita gente aí que utiliza radiestesia radiônica às vezes a pessoa é maçoterapeuta, por exemplo então ele vai utilizar radiestesia em determinados casos a radiônica para ajudar em tratamentos e ele não vai cobrar exatamente pelo envio da radiônica ele não vai cobrar pela análise da radiestesia mas o jogo dele é outro é a ideia que utilizando essas técnicas você diminui o tempo do tratamento e com isso você aumenta as chances desse consulente indicar o seu trabalho desse consulente retornar em outro momento que haja necessidade então você tem aí algumas formas de obter retorno desse seu investimento e não tem problema nenhum com isso, Vinícius temos a Marli que ela faz um comentário interessantíssimo que ela entende que nós não devemos colocar preço no trabalho de outras pessoas e que cada um sabe exatamente o quanto gasta e uma série de outros fatores ela entende que é critério de cada um cobrar ou não e quanto cobrar eu particularmente sou bastante concorde com essa posição é basicamente a minha posição também Marley falou que gostou muito do assunto que é terapeuta transformacional, hipnoterapeuta e tudo mais entende que existe todo investimento que se paga por curso e formação e beleza e eu também concordo a questão é que muitos radiestesistas tem facilidade em concordar, por exemplo, com Marley de atendimento em outras áreas tem facilidade em concordar com o acupunturista quando ele fala em cobrar por um atendimento mas tem dificuldade quando isso se refere à radiestesia e nós vamos entender um pouco mais isso até o final desse vídeo mas não deveria haver estranhamento nesse caso e nós temos aqui uma contribuição bastante interessante do Sérgio Lúcio e ele vai num caminho já contrário que eu acho interessantíssimo então Sérgio, até vou dar um pouco mais de atenção aqui a esse caso gostaria de pontuar algumas coisas e da mesma maneira que você se sentiu livre para colocar a sua opinião e ela é muito bem-vinda entenda a minha opinião também de uma forma amigável então assim, o Sérgio começa dizendo que ele entende que se tem cobrança tem que ter um retorno e aí, pelo que se entende do texto dele isso é meio complexo numa área intangível como a radiestesia como tarô e outras áreas e ele entende que radiestesia e outras práticas não deveriam ser uma profissão eu não concordo nesse sentido eu concordo sim que deve trazer um resultado e radiestesistas profissionais preparados eles trazem resultado na grande maioria das vezes porém, até como eu coloco num comentário nós devemos entender também que radiestesia radiónica não são ciências exatas ok? então você tem uma margem de sucessos e sim, haverá também uns sucessos aliás, eu acho interessante que eu sou um dos poucos radiestesistas que abordam isso em vídeos abordam em cursos mesmo os melhores radiestesistas eles vão ter uma margem de insucesso muitas vezes pequena, mas tem então, o que que acontece um médico, ele não tem como garantir 100% que um paciente se cura um advogado, ele não tem como garantir 100% que a pessoa ganha a causa e, aliás, se um advogado prometer isso pessoalmente eu me afastaria ok? porque tem alguma coisa meio errada aí então, dentro disso tem que ter um certo grau de compreensão e aí depois o próprio Sérgio ele dá uma continuidade eu respondi mais ou menos isso e aí ele dá uma continuidade interessante e ele fala que ele entende que tudo que envolve energia deve ser trabalhado de forma gratuita ok? e que existem trabalhos paralelos ou seja, o que ele está dizendo é que o radiestesista deveria viver de outra coisa então então, Sérgio eu queria só pontuar aqui algumas coisas para você porque também reflete aí as dúvidas e anseios de muitas pessoas veja a energia em radiestesia ela é uma parte do processo existe a necessidade do conhecimento existe a necessidade do investimento de instrumentos livros e tudo mais isso não é gratuito tá? você mesmo fala que você admira meu trabalho tudo eu fico muito feliz com isso mas veja esse trabalho que você gosta ele consome dinheiro ele consome recursos ok? para que eu consiga inclusive disseminar todas essas ideias que eu tenho isso também teve um valor aqui atrás de mim tem uma parte dos livros que eu tenho sobre a área terapêutica aqui tem alguns milhares de reais envolvidos então eu tenho um livro aqui por exemplo como esse daqui primeiro ano de acupuntura na época ele custou odeio pegar livro assim mas na época ele custou duzentos e oitenta reais isso nós estamos falando de dois mil e dois dois mil e três eu tenho livros aqui de radiestesia que me custaram trezentos e cinquenta reais quatrocentos reais tudo isso é investimento foi gasto nisso ok? aqui tem uma série de conhecimentos que eles não vieram gratuitamente falando em acupuntura porque a minha formação ela é até mais ampla então são mil e duzentas horas de estudo em acupuntura são oitocentas horas de estudo em homeopatia no último curso que eu fiz somente e a radiestesia eu dediquei ainda muito mais horas de estudo do que isso e isso também tem um custo tá? então tudo isso acho que deve ser levado em conta dentro dessa dessa questão eu sou realmente um profissional em radiestesia tá certo? ofereço resultados e isso também tem o seu valor então esse vídeo vai ficando por aqui e eu vou fazer outro vídeo depois falando um pouco sobre essa questão de como calcular aí o valor por atendimento porque isso merece um vídeo a parte ok? espero que você tenha gostado até o próximo vídeo